Olá alunos de Cálculo 2, bem-vindos. Estamos na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso curso de Cálculo 2 está em um momento que eu acho extremamente bonito, cheio de aplicações muito significativas. A aula de hoje é dedicada a aplicações de integral tripla, alguns conceitos absolutamente não triviais que têm um significado físico muito forte. É o tipo de coisa que vocês veem também nas aulas de física, mas que eu vou mostrar como que isso se conecta com a ideia de integral tripla e fazer algumas aplicações não triviais. Minha ênfase vai ser no conceito de momento e de baricentro. Essas duas ideias têm importância geométrica e física. Então é uma coisa que vale muito a pena a gente conhecer. Vou começar fazendo alguns comentários com um momento de inércia em relação a um eixo. A ideia geral pode ser feita em relação a qualquer eixo, mas eu vou começar mostrando em relação ao eixo X e depois vocês podem estender essa ideia para qualquer outra reta. O momento de inércia de um sólido, então eu tenho aqui um sólido, que é esse D. Tudo vai estar escrito originalmente em coordenadas cartesianas. E na hora de fazer a conta, se o meu sólido tiver um formato cilíndrico, eu posso mudar para coordenadas cilíndricas. Se o meu sólido tiver um formato esférico, eu posso mudar para coordenadas esféricas. E se o meu sólido tiver um formato de um paralelepípedo de um cubo, eu posso manter as coordenadas cartesianas. Uma vez entendido o conceito que está expresso em coordenadas integrais triplas, e as integrais triplas nascem num sistema de coordenadas cartesianas, então inicialmente está tudo em coordenadas cartesianas, se conveniente você muda de coordenadas, se não for conveniente não muda de coordenadas. Então o sólido D, uma densidade, não é necessário que a minha densidade seja constante, não é necessário que o sólido seja homogêneo. Densidade DV, está dando aqui o elemento de massa, DV é o elemento de volume, vezes densidade dá o elemento de massa. e Y2 mais Z2, é isso que caracteriza o momento de inércia, é a distância ao quadrado em relação a um eixo. Então, vamos olhar bem essa figura geometricamente. E eixo do X. Então está aqui o espaço, sistema de coordenadas com eixo Z, eixo Y, eixo X. Aqui eu tenho o meu ponto genérico X, Y, Z. Há uma densidade nesse ponto, mas eu estou olhando agora a distância desse ponto até o eixo X. Observe que o ponto e o ponto no eixo X tem a mesma abscissa X, e essa projeção também. Na verdade, essa distância é o Z do ponto, e essa distância é o Y do ponto. Então, eu tenho um triângulo retângulo em que os catetos são Z e Y. Por isso que a distância é a raiz quadrada de Y2 mais Z2. No momento de inércia, o que aparece é o quadrado da distância. Então, o momento de inércia é a integral tripla do quadrado da distância, densidade dv. Nesses cálculos de momentos, muitas vezes aparece também a gravidade multiplicada. E isso é uma questão difícil. Para efeito do que eu quero discutir, tanto faz eu colocar ou não colocar a gravidade, porque ela entraria como uma constante. O momento de inércia em relação ao eixo Y e em relação ao eixo Z, o que muda é o cálculo da distância. Em relação ao eixo Y, a distância agora vai ser calculada por um triângulo retângulo aqui, em que os catetos vão ser X e Z. Então, no momento de inércia em relação ao eixo Y, tem X quadrado, Z quadrado. Isso é a distância ao eixo Y ao quadrado, densidade e elemento de volume. E, analogamente, em relação ao eixo Z, X2, Y2, de densidade e elemento de volume. Então, eu vou mostrar para vocês um cálculo de um momento de inércia. Cilindro X2 mais Y2 menor ou igual a 4. Z entre 0 e 3. Portanto, é um tronco de cilindro. É uma figura que tem bem essa cara, um tronco de cilindro. Nesse caso, com raio 2 e altura indo de 0 a 3. Então, aqui a minha altura desse cilindro é 3. Então, a altura aqui desse cilindro está no 3. E o raio aqui é 2, porque é o cilindro X2 mais Y2 menor ou igual a 4. Com densidade e raiz quadrada de X2 mais Y2. Na hora de fazer essa conta, o que é o momento de inércia? O momento de inércia é a integral tripla sobre o tronco de cilindro. distância ao quadrado em relação ao eixo e ao eixo Z. O exercício pede o momento de inércia desse cilindro em relação ao eixo das cotas. Eixo Z. Por isso que aparece aqui X2 mais Y2. É a distância ao eixo Z ao quadrado. Densidade, elemento de volume. A densidade, também está no enunciado, raiz quadrada de X2 mais Y2. A densidade não varia com Z, só varia com a distância em relação ao eixo Z, raiz quadrada de X2 mais Y2. Então, aqui eu tenho distância ao quadrado, aqui eu tenho densidade, aqui eu tenho elemento de volume, e a integral tripla dá o momento de inércia. Em relação ao momento de inércia, a um eixo qualquer, eu explicitei as formas em relação ao eixo X, Y e Z. Estou fazendo uma conta em relação ao eixo Z. Mas se fosse uma outra reta qualquer, como é que é o momento de inércia? Integral tripla dá distância até aquela reta ao quadrado, densidade, elemento de volume. Importante no momento de inércia, é que a distância aparece ao quadrado. Aí o problema que se coloca, já falei nas aulas anteriores, pode fazer essa integral como quiser, só que ninguém vai fazer essa integral em coordenadas cartesianas, porque os extremos ficam muito complicados. Como é que nós fazemos essa integral? Nós olhamos caso a caso, será que vale a pena ficar em coordenadas cartesianas? Integral tripla, teorema de Fubini? Não, porque esse sólido tem o formato de um tronco de cilindro. É mais interessante mudar para coordenadas cilíndricas. Então, mudança para coordenadas cilíndricas. R cosseno, R seno, Z. Jacobiano, sempre R, nas coordenadas cilíndricas e nas polares. No nosso tronco de cilindro, teta de zero a dois pi, dá a volta toda, R de zero a dois, porque era X2 mais Y2 menor ou igual que 4, R2. Z de zero a três, estava escrito explicitamente no enunciado. E o Z, nas coordenadas cilíndricas, é o mesmo Z das cartesianas. Então, não mudou nada. Z era de zero a três, continua de zero a três. E aquela integral que estava escrita nesse slide, fica uma integral em cilíndricas, zero dois pi, e agora, sempre importante repassar isso. a ordem das variáveis tem que estar coerente com os extremos nas integrais de uma variável, nas integrais, na integração iterada do teorema de Fubini. teta é a última variável que eu vou calcular, que está no extremo direito, os extremos de teta no extremo esquerdo. DR, zero dois, que é a variação do R. Z, zero três. Começo a integração pela variável mais interna, Z. Z. R2 é a distância ao quadrado. R é a densidade. R é o jacobiano. Então, tem R à quarta. E eu integro em Z, dá R à quarta, Z, de zero a três, dá três R à quarta, integrar DR. Como eu já percebi que não tem mais nenhum teta, nem no integrando, nem nos extremos, eu já multipliquei por dois pi e já paro de escrever integral d teta. Integração em R de três R à quarta é R à quinta sobre cinco, de zero a dois. Esse três e esse dois pi geraram esse seis pi. De zero a dois, o dois à quinta é trinta e dois, que vezes seis dá o cento e noventa e dois pi sobre cinco. Esse é o momento de inércia em relação ao eixo Z. Tem um outro conceito de momento, que é o momento em relação a um plano. E esse vai ser muito importante a gente entender. Então, aqui, Z igual a Z zero é a equação de um plano horizontal. Alguns livros chamam isso de primeiro momento. Alguns livros colocam a densidade, a gravidade multiplicando algumas variações sobre isso. Agora, Z menos Z zero é a distância do ponto até o plano Z igual a Z zero fixado. Densidade, elemento de volume. Então, imagine um plano Z fixado. Então, esse meu desenho tem um Z aqui que é Z zero, plano horizontal Z igual a Z zero. Então, imagine isso, um plano horizontal Z igual a Z zero. Eu pego um ponto XY genérico, olho a distância desse ponto até o plano. Como o plano é horizontal Z igual a Z zero, a distância de um ponto XYZ até o plano Z igual a Z zero, eu obtenho, joga o ponto no plano Z igual a Z zero e a distância é esse delta Z que está aqui. Por isso que é Z menos Z zero nessa forma. O momento em relação ao plano Z igual a Z zero ele é o momento Z menos Z zero densidade, elemento de volume. Ok? Também, analogamente, eu faço o momento em relação a plano X igual a X zero zero e Y igual a Y zero. Eu tenho também esses outros momentos aqui em relação a outros dois planos que são os planos X igual a X zero fixado, Y igual a Y zero fixado. No plano X igual a X zero, a distância é X menos X zero. No plano Y igual a Y zero, a distância é Y menos Y zero. e com isso eu tenho os três momentos em relação a três planos. É o análogo que foi feito aqui. Aqui é o momento em relação a um plano horizontal, aqui é o momento em relação a um plano vertical passando pelo X igual a X zero e aqui também é um plano vertical passando pelo Y igual a Y zero. Olha que análise bonita que a gente vai fazer. Essa análise é muito interessante. Sabe o que é baricentro? O baricentro de um sólido é calculado, definido como sendo aquele ponto G que tem três coordenadas X, G, Y, G, Z, G que é dado pelas seguintes condições. O momento em relação ao plano X igual a X, G, Y igual a Y, G, Z igual a Z, G, esses três momentos se anulam. Significado geométrico disso. É ao mesmo tempo geométrico e físico. Imagina o sólido. Pega esse ponto. Pega o plano Z igual a Z zero. O momento zero. Sabe o que significa isso? Que o sólido não gira em torno deste plano. Porque o momento é zero. Pega o outro plano. O sólido não gira. Pega o outro plano. O sólido não gira. Então dizer que o sólido tem esses três momentos iguais a zero quando eu pego esse ponto. Esse ponto é tal que os planos que passam por eles são de tal natureza que os momentos são zero. Então este sólido se eu segurar nesse ponto ele não tem tendência de rotação. É o ponto onde você equilibra o sólido. Se você quiser que o sólido fique parado você equilibra em cima desse ponto. Isso é mais fácil de enxergar quando a gente pensa no centro de gravidade de uma região plana. Centro de gravidade de uma região plana é um ponto que se você equilibrar por aquele ponto o sólido não gira nem na direção X nem na direção Y. Como essas direções são linearmente independentes se é a linguagem da álgebra linear da geometria analítica como esses pontos são independentes as direções são independentes a direção X e a direção Y são independentes se ele não gira nenhuma e nem na outra então ele não gira em nenhuma porque qualquer outro girar seria uma combinação desses dois. Na linguagem de álgebra linear seria uma combinação linear. Então no caso bidimensional é o momento em relação a retas no caso tridimensional o momento em relação a planos que se se anularem significa que aquele ponto é o ponto onde você pode equilibrar aquele sólido. E essa é a interpretação que é ao mesmo tempo geométrica e física do baricentro que é muito linda essa interpretação. Então para calcular as coordenadas do baricentro olha que elegância de raciocínio. O que significa dizer que o momento em relação ao plano X igual a XG é zero em que XG é a abscissa do centro de gravidade. Você escreve que essa integral é zero. Fazemos a distributiva aqui. Então você tem a integral de X densidade menos a integral de XG densidade. XG é constante. X é variável mas XG é constante é a abscissa do centro de gravidade. Então tem esse menos eu mudo de lado ficar mais e eu tiro a constante para fora da integral. Portanto a abscissa do centro de gravidade é o quociente de duas integrais triplas. Olha que coisa fascinante o quociente dessas duas integrais triplas te dá a abscissa do centro de gravidade. Uma integral é de X vezes a densidade e vai dar o X do centro de gravidade. Embaixo é só a integral da densidade integral da densidade é a massa. As outras coordenadas o Y do centro de gravidade é a integral tripla de Y densidade sobre a massa e a cota do centro de gravidade é a integral de Z densidade vezes a massa. só alguns livros escrevem isso vou comentar para adiantar para vocês integral de X densidade poderia ser entendido como momento em relação ao X igual a zero. A pessoa que escreve isso está lendo aqui no lugar do X X menos zero então seria o momento em relação a X igual a zero. Então as coordenadas olha que bonito as coordenadas do centro de gravidade são dadas pelos quocientes de integrais triplas no caso de duas variáveis de uma região plana as coordenadas do centro de gravidade são dadas por quocientes de integrais duplas integrais triplas que são momentos divididos pela massa é de uma beleza assim como aplicação de integral tripla muito elegante e olha que bonito que isso funciona vou calcular o baricentro do sólido dado por X2 mais Y2 mais E2 entre 1 e 4 e com densidade constante igual a 4 que sólido é esse X2 mais Y2 mais E2 maior ou igual que 1 menor ou igual a 4 quando eu coloco igual aqui da esfera então esfera de raio 1 esfera de raio 2 ele está dentro da esfera de raio 2 fora da esfera de raio 1 e Z positivo então são só semisferas sabe o que que é isso é uma semicoroa esférica com raios 1 e 2 acima do plano XY por causa do Z maior ou igual a 0 e com densidade igual a 4 é essa figura aqui olha que figura linda nós vamos calcular o centro de gravidade então ele é o que está fora da esfera vermelha e dentro da esfera azul acima do plano XY porque está escrito lá Z maior ou igual a 0 então é uma coroa esférica fora externa a esfera vermelha e interna a esfera azul é lindíssimo essa situação aqui a gente pode usar raciocínios físicos geométricos tem simetria porque a densidade é constante e esse sólido é simétrico em XY a quantidade de massa que tem de um lado e do outro e a distribuição dessa massa e a distribuição por essa geometria é idêntica tanto na direção X quanto na direção Y então por simetria a abscissa e a ordenada do centro de gravidade eu concluo que é 0 o que falta descobrir é a cota onde está esse centro de gravidade onde está o ponto em que você equilibraria esta massa temos que fazer dois cálculos a integral de Z densidade e a integral da densidade que é a massa vamos começar com a integral de Z densidade como é uma coroa esférica eu mudo para coordenadas esféricas Rho seno Fi cosseno teta Rho seno Fi seno teta Rho cosseno Fi para XYZ Jacobiano Rho 2 seno Fi nunca pode esquecer do Jacobiano quando muda de coordenadas e nas esféricas Rho 2 seno Fi teta de 0 a 2 pi porque dá a volta inteira Rho de 1 a 2 porque é a coroa esférica de raio 1 e raio 2 e Fi de 0 a pi sobre 2 porque é só a parte de cima da esfera Z positivo ela vem com Fi de 0 a pi sobre 2 e a densidade é 4 então integral de 0 a 2 pi d teta tem que ser coerente quando eu escrevo os extremos eu tenho que ser coerente integral de 0 a 2 pi d teta integral de 0 a pi sobre 2 de Fi integral de 1 a 2 de Rho Rho 2 seno fi jacobiano Z Rho cosseno fi e 4 densidade esse 4 é a densidade esse Rho cosseno fi é o Z e esse Rho 2 seno fi é o jacobiano porque eu mudei para coordenadas esféricas vamos fazer o cálculo integral de 0 a 2 pi integral de 0 a pi sobre 2 você está vendo que tem um Rho 3 Rho 2 e Rho da Rho 3 integrado de Rho da esse Rho a quarta sobre 4 como tinha um 4 aqui cancelou esse 4 com o Rho a quarta sobre 4 teriam sobre 4 cancelou com esse 4 esse cosseno fi seno fi eu escrevi seno de 2 fi sobre 2 lembra da fórmula da trigonometria do ensino médio seno de 2 fi é 2 seno fi cosseno fi então seno fi cosseno fi é seno de 2 fi sobre 2 esse Rho a quarta dá um 15 aqui porque dá 16 menos 1 a integral em teta eu já coloquei 2 pi porque não aparece teta nos integrando nem nos extremos então 2 pi 15 integral de 0 a pi sobre 2 de seno de 2 fi primitiva de seno de 2 fi é menos cosseno de 2 fi sobre 4 esse 30 pi é o 2 pi com o 15 calculado é 2 fi então quando eu ponho pi sobre 2 fica pi tem um menos e o cosseno de pi é menos 1 fica mais 1 menos do extremo inferior menos da função e calculado em 0 que dá menos 1 esse 4 veio para fora e com esse 30 virou esse 15 sobre 2 e isso aqui virou um 2 15 pi a massa é a integral da constante igual a 4 então é 4 vezes o volume o volume da esfera seria 4 pi sobre 3 raio raio como é coroa esférica tem a diferença dos raios raio 2 raio 1 2 ao cubo 1 ao cubo e a esfera inteira seria 4 terços de pi r2 como é meia a esfera eu botei 2 pi sobre 3 isso aqui dá 8 menos 1 dá um 7 vezes esse 8 dá um 56 pi sobre 3 a abscissa do centro de gravidade e a ordenada nós já tínhamos visto que era 0 a cota é o momento em relação a z igual a 0 que deu esse 15 pi a massa acabou de dar 56 pi sobre 3 cancela o pi isso aqui dá 45 sobre 56 08 aproximadamente então o centro de gravidade é 0 0 08 que está olha que bonito isso ele está um pouco dentro da esfera vermelha ele está fora do sólido isso muitas vezes acontece do baricentro estar fora do sólido isso exige muita reflexão da parte da gente é um pouco contra intuitivo muitas vezes por exemplo o baricentro de uma coroa circular muitas vezes está na parte que é o buraco da coroa circular e no caso dessa coroa esférica o baricentro está pertinho do polo norte da esfera vermelha mas dentro da esfera vermelha fora do sólido e que é um resultado super bonito e que merece uma reflexão nossa sobre essa geometria e essa física desse centro de massa do sólido ok Legenda Adriana Zanotto